A operação especial nos bairros onde os índices de roubo são maiores. A operação das polícias civil e militar envolve 18 equipes de policiais. O Jardim América foi o bairro escolhido por causa do grande número de veículos roubados nos últimos meses. Só no mês de maio, entre furtos e roubos, foram registradas 30 ocorrências. É praticamente uma por dia. O bairro foi dividido em 10 regiões para facilitar o trabalho. Nas barreiras fixas, os policiais verificavam principalmente a documentação dos veículos. A chamada cédula veicular, um documento que a princípio não pode ser adulterado, era o principal alvo das abordagens. Estamos checando também a documentação do veículo sobre a veracidade do documento. Porque tem vários documentos roubados na praça e nós estamos tentando tirar de circulação essa situação e desses documentos. As equipes móveis paravam também pedestres e motociclistas e faziam uma verificação completa. O sétimo distrito policial funcionou como a central da operação. Com esse trabalho conjunto, o objetivo da polícia é fechar o cerco às quadrilhas de ladrões de carro que agem na capital e que acabam relacionadas a outras modalidades de crime. Os traficantes não usam o carro quente, eles preferem usar um carro clonado, porque se eles caírem e forem presos, eles vão perder o seu bem. Então eles usam esses carros clonados. Então muitos desses carros são usados para assaltos, a comércio, tráfico de drogas, o próprio descaminho, que a pessoa que faz a viagem para o Paraguai para buscar mercadorias, também não usam o veículo quente. Porque se a receita pegar, também vão perder o carro. Então eles preferem usar o carro clonado. Então vamos rever aqui esses números do roubo de carros em Goiânia. Aqui no telão, vamos lá, no mês de abril, 454 carros foram roubados. Roubados ou furtados, né? O roubo, quando você está no veículo, o bandido chega e te aborda. E o furto, quando você chega e já não encontra mais o seu carro, né? Em maio, foram 551 carros. Esse aumento de abril para maio foi de 21% no número de roubo de carros. E para falar mais deste aumento nos roubos e furtos de carros e sobre o que a polícia vai fazer para resolver o problema, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Bernadette Coelho. Bernadette, boa tarde. Já existe algum projeto, algum plano da polícia para tentar diminuir esse índice? Ok, boa tarde, Lilian Linsch. Olha só, essa operação de hoje, essa ação da polícia militar, ela foi baseada numa estatística, num levantamento feito aqui pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. E existe sim aí toda uma estratégia para combater essas quadrilhas organizadas, porque cada um tem uma função dentro desse crime organizado, né? Quando se fala de quadrilha de roubos de carros. Aqui ao meu lado, o delegado Gleidson Costa Carvalho, que vai explicar melhor para a gente. Olha só, o senhor tem aí na mão essa pesquisa que foi realizada por bairros, né? Inclusive também por preferência de carros, né? Que as quadrilhas têm. E começou hoje pelo Jardim América. Como é que vai ser essa estratégia da polícia daqui para frente? Boa tarde. A Polícia Civil tem trabalhado em conjunto com a Polícia Militar na tentativa de reduzir os números de furtos e roubos de veículos em Goiânia. Nós estamos trabalhando conjuntamente com base em estatísticas. Ou seja, a cada semana é produzida uma estatística demonstrando a região em que está ocorrendo o maior número de furtos e roubos, bem como o tipo de veículo preferido pelas quadrilhas. Aí sim as ações são planejadas e desenvolvidas em cima desse bairro e desse veículo. Começou pelo Jardim América hoje, né? Durante toda a manhã a gente acompanhou aí a movimentação no Jardim América. E daqui para frente, quais são os bairros aqui que indicam a estatística que também merece essa atenção da polícia? Sim, o Jardim América é o bairro recordista em furtos e roubos de veículos. Setor Bueno, Jardim Europa, região central da capital, setor universitário, são bairros também que são muito preferidos aí devido à grande movimentação de veículos. Então as próximas ações das polícias com certeza serão concentradas nesses bairros. Agora a gente está aqui, inclusive, Lília Anderson, nós estamos aqui no pátio da Delegacia de Furto e Roubos de Veículos, onde esses veículos que vocês estão vendo aqui são todos veículos já recuperados pela polícia, inclusive nessas operações, nessas ações. Esse índice é alto de recuperação dos veículos roubados? A Polícia Civil trabalha hoje com um índice de recuperação de mais de 70% dos veículos. Em relação a outros estados, é um índice considerado alto? Sim, é um dos índices mais altos do país, certo? Nós trabalhamos com esse índice, que a gente considera bastante elevado. E após a realização dessas ações conjuntas envolvendo Polícia Civil e Militar, tem aumentado ainda mais o índice, principalmente no combate ao uso da documentação de trânsito desses veículos, que normalmente é furtada de ciré-trans do interior. Agora, essas quadrilhas, elas vêm de fora? São quadrilhas daqui mesmo? Essas quadrilhas especializadas em roubo de carro, principalmente caminhonete, né? Essas quadrilhas, pelo que a gente tem visto, eles são locais, certo? Eles são daqui mesmo. O que acontece muitas vezes é que o carro, após ter sido feito a clonagem do mesmo, ele é remetido para outros estados e até outro país. Mas, normalmente, o ladrão, o receptador e os falsificadores da documentação são oriundos aqui do próprio estado. Ok, delegado. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui com a gente. E nós voltamos ao estúdio. Lili Anderson. Ok, Bernadette. Obrigado pela participação. Fica um alerta aí para os motoristas. Como a polícia disse, regiões centrais...